Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui, teste de fotos com o Realme 8 Pro a gente vai verificar o que essa câmera de 108 megapixels que foi acrescentada em relação à versão anterior melhorou também em relação ao 7 Pro e para fazer esse comparativo eu utilizei o Note 9S um aparelho também da categoria intermediária com câmeras também na categoria intermediária eu não vou deixar você ver direto de quem é quem nas fotos justamente para poder te confundir, para ver se você conseguiria notar que foi um upgrade nas câmeras ou não o vídeo na verdade é curto, é para você conseguir identificar isso e ver se realmente vale a pena esse upgrade nas câmeras fora os menus, em relação aos menus sim o Realme tem bem mais opções para as fotos do que o Xiaomi e tem tipos de fotos específicas que o Xiaomi não tem mas quem tiver interesse no final do vídeo aí vai ter todos os menus da parte de fotos do Realme 8 Pro para quem quiser conhecer um pouquinho mais fica parecendo que é longo mas na verdade é só para a galera que tem mais interesse em conhecer todos os menus de fotografia do Realme 8 Pro check the mic and make sure it sound right boys e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. recebeu como ela atua menus aí aprovadíssimos é uma câmera que pelo que eu estou vendo aqui a realme tem bastante trabalho para fazer, porque o sensor é bom pelo que eu vi desse sensor aqui ele tem muito potencial, mas ainda não está sendo tão explorado como ele merece pela realme isso não quer dizer que ele tire fotos ruins, muito pelo contrário eu gostei mais das fotos dele eu já tinha falado que eu prefiro muito mais o sistema da realme e nesse momento em termos de aparelhos intermediários tirando as selfies que eu acho que também ainda falha bastante nas selfies e nas noturnas eu tenho preferido bastante as câmeras dos aparelhos da realme intermediários para fotos no dia a dia com iluminação ok e principalmente também para fotos de perto, o foco dele apesar de ser a mesma tecnologia de foco que tem várias, diferentes mas o do realme foca mais rápido e melhor um abração tchau tchau